O Ódio O Medo não faz ninguém cantar E quem é do bem precisa resistir Senão o mal vai se dar reinando sobre a terra A luta não faz ninguém sofrer A lida não faz ninguém chorar E quem é de luz não pode esmorecer Na paz ou na guerra O poder sempre traz cobiça Na espada do imperador ou no altar da missa E a fraqueza então, por ouro e não por pão Entrega o coração ao cão que atiça Pra quem vende a alma nem de Deus vai ter perdão Só mesmo o martelo da justiça O Ódio não faz ninguém sorrir O Medo não faz ninguém cantar E quem é do bem precisa resistir Senão o mal vai se dar reinando sobre a terra A luta não faz ninguém sofrer A luta não faz ninguém sofrer E a luta não faz ninguém chorar E quem é de luz não pode esmorecer Na paz ou na guerra O poder sempre traz cobiça Na espada do imperador ou no altar da missa E a fraqueza então, por ouro e não por pão Entrega o coração ao cão que atiça Pra quem vende a alma nem de Deus vai ter perdão Só mesmo o martelo da justiça Só mesmo o martelo da justiça Só mesmo o martelo da justiça Quando foi dois paintigos there Não foi um pão Só mesmo o martelo da justiça Pra quem vende a alma nem de Deus vai ter perdão Municione Rávelhas62, do P.L. Davi Obrigado.